Tá gravando? Se tá gravando, tá valendo. Se tá valendo, deixa eu gravar aí, que eu quero deixar pra posteridade esse meu pensamento aqui, que quando um vai à mesa de um bar, quando ele chega aqui nesse local, ele vem, na verdade, pra mudar a sua personalidade, né? Tem cara que fica rico, demais, tem cara que fica cheio de mulher, às vezes fica pobre, triste, tem que ficar alegre. E eu às vezes fico com dupla personalidade. Às vezes eu penso que sou o Leonardo, e às vezes eu gostaria de ter sido mesmo. E às vezes eu até penso que sou o compositor de uma das músicas mais belas já feitas nesse país. Esse compositor que eu tô falando é o João Oliveira, e a música é Fora de Mim, que é, na minha opinião, a música foi feita pra um homem que tomou a decisão de não sofrer mais por causa de um amor não correspondido. Arranjou outra, e foi melhor do que aquela que tava lá no passado. E isso aconteceu comigo, e eu gostaria muito de ter sido o compositor dessa música. Mas como eu não sou, ele tá aqui, ó. Vai, João, canta aí. Essa música é linda demais. E resolvi tirar você do coração. Eu quero paz, você é só uma ilusão. É perigoso viver com o teu amor. Me enganei, pensando que você queria me amar. Agora eu sei que você iria só me usar pra provocar alguém no seu interior. Vem, fora de mim, faça de conta que eu não existo mais. O que me fez com uma pessoa não se faz. Até pensei que não iria te esquecer. Mas um alguém voltou pra mim e me tirou da solidão. E um amor que merecia um coração. Essa pessoa devolveu. Essa pessoa devolveu o meu viver. Eita, jantaruda, isso é muito demais. Fora de mim. Passa-me conta que eu não existo mais. O que me fez com uma pessoa não se faz. Até pensei que não iria te esquecer. Mas um alguém voltou pra mim e me tirou da solidão. E um amor que merecia um coração. Essa pessoa devolveu o meu viver. É, João Oliveira, o maior confusador e cantor romântico desse país. Eu tenho o maior prazer de ser seu amigo. Sucesso. Dvd vai...